Este é forte, este é forte malta, primeiro peixe do dia, aqui da noite, este é forte Isto é forte, isto é grande, bota-lo para a cana Isto é grande, isto é grande Eles andavam aqui a caçarem, eles andavam aqui a caçarem A Iago aqui já montou neste rio E a Iago montou Isto peixe E aí 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 Hoje Depois, parei um bocadinho e ele vai logo acima, desta vez, sofreu a fotografia. Ora baixo ele está mal, foi por cima de um olho, foi que eu parei. Mas, a gente vai pegar um olho, está que eu vou pegar. Agora, o que eu vou pegar, assim, a gente vai pegar por cima do que eu vou pegar. E vou pegar um olho. Agora, vamos lá, vamos lá. Não consegui fazer a fotografia.